O número de abordagens policiais praticamente dobrou. Foram 84% a mais que o mesmo período do ano passado. Isso refletiu em mais armas apreendidas, a maioria no interior do estado. A organização da Secretaria de Segurança Pública, voltada principalmente para os meios mais modernos de investigação, para a inteligência, ela vem obtendo resultados positivos, que eu acredito que são dos melhores que se obtêm em todo o Brasil. Durante a coletiva, o delegado-geral da Polícia Civil falou sobre a investigação da morte da advogada Laís Fernanda Araújo durante uma tentativa de assalto. Também foram apresentados os presos que explodiram um banco na cidade de Ipameri. A Polícia Civil, de forma incessante, iniciou o serviço de inteligência, onde foi detectado também, com a integração da Polícia Militar, a chácara onde o grupo se reuniu antes da ação de Ipameri. Conseguimos identificar um senhor, que é o pai do Lúcio, que é o líder dessa quadrilha, e lá ele guardava ali sobre a sua tutela aproximadamente 30 quilos de explosivos. Foi a primeira apreensão feita pelos levantamentos feitos. São sete, quatro já estão presos, então restam três. A Polícia Civil está incessantemente na busca desses últimos. A queda dos indicadores criminais observadas em maio deste ano se deve à junção das forças policiais do Estado de Goiás. Estratégia essa que está sendo elogiada por outros estados e até copiada. Para mim, pessoalmente, é uma satisfação trabalhar com a Polícia Militar tão organizada, tão disposta, tão corajosa, com a Polícia Civil tão motivada também, que utiliza os métodos mais modernos, que procura resolver da maneira mais rápida os crimes que assustam o Estado. As abordagens policiais no Eixo Anhanguera também aumentaram. O Eixo Anhanguera, a efetividade de um batalhão exclusivo para cuidar da população que utiliza o transporte coletivo é um exemplo da preocupação do governo do Estado de Goiás, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública. Nós temos números muito positivos. O feedback melhor que nós temos é a satisfação da população que utiliza esse transporte, em torno de mais de 80%, principalmente o roubo e o foro de celulares. Em comparação com o mesmo período do ano passado, crimes como latrocínio recuaram em quase 40%. Sabemos que todo um estudo, todo um planejamento que foi feito outrora pelo governo passado, hoje está sendo apresentado e colhido frutos positivos. E eu tenho certeza absoluta que com essa construção, com esse trabalho, com essa manutenção de esforços do sistema de segurança pública, nós temos condições de apresentar novos números para a população. E aí Obrigado.